Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um pó pede de areia molhada, ó Vai pegar a areia molhada e vai colocar aqui, ó, no pó pede Ó, gente, assim, ó, bem assim, ó, e vai colocar nele inteiro Ó, gente, depois que você coloca, você vai pegar aqui, ó, gente, isso é um pouquinho errado Depois você vai pegar e colocar aqui, ó E vai tirar e vai dar seu pó pede, olha, gente Uau Ó Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, que gostaram, deixe seu like, peça-me de notificações Para não perder nenhum vídeo nosso Então, gente, deixe muito like, inscreva-se no canal Então, tchau 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 Tchau